Hello Kids! Hoje eu tô aqui com a Alice e hoje a gente vai ler pra vocês mais um Gibi da Turma da Mônica Java Então bora lá Alice! Mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo Bora pro vídeo! Os meninos são todos iguais? Corre Mônica, estamos atrasadas! Calma Aninha, também não é o fim do mundo Não fica assim, vai! Tenho que desligar agora, qualquer coisa me liga Mônica! Calma Magali, vai tirar o pai da força? Que peça é essa? Foi mal, é que já vai começar a aula de ciências e eu tô um pouco perdida nessa matéria nova aí Calma amiga, essa você tira de letra Você é a menina mais inteligente da classe, esqueceu? E é mais bitolada nos livros, talvez, mas não é a mais inteligente Hã? Quem? Eu, a garota mais inteligente da escola Ah, a Denise e além do mais, todo mundo sabe qual é o seu interesse nas aulas de ciências Ahá, o que está insinuando? Nada amiga, bafou o caso Então, mô, quem era o telefone? A Aninha, ela surtou porque o Titi terminou com ela Ah, esse papo de novo? Aqueles dois terminam umas três vezes por semana Mas parece que passa a vez, dessa vez o papo é sério Ele disse que precisava de mais tempo pra se dedicar as coisas, suas coisas Ah, duvido, os meninos são todos iguais, minha filha Não dou dois dias pra ele arranjar outra garota E a coitada da Aninha ficou tão mal que nem veio pra escola Tadinha, devíamos fazer alguma coisa Sim, temos que consolar o Titi O Titi? Tá maluca, é? Ai, fala sério, amiga O Titi é um bofe, escandalo Ele é tudo de bom E agora que está solteiro O moço deve estar todo carente Denise, sou oferecida Temos que consolar a Aninha Se bem que o Titi é um gatinho Ataque Master de Mochila de 200 quilos Puts, tem razão Foi mal, não sei o que deu em mim Claro que sabe Esquece Isso é isso E vamos para a aula Aê! Aula de Ciências Na aula de Ciências Muito bem Eu vou passar a matéria na lousa Mas não quero nenhuma zoeira pelas minhas costas Ouviram? Olha lá Olha lá A Magali pagando maior pau pro professor de novo Será que a Denise tem razão? Será que todos os homens são iguais? Bem que alguns deles poderiam ser diferentes, né? Mônica, o que foi? Perdeu alguma coisa? O que? Como assim? Eu não estou pagando pau pra você, não, tá? Ufa, me saí bem dessa Escapei por um pis Beleza, fica de boa Tipi, tipi, tipi Ai, tudo Ele está mandando um torpede pra mim O que será que ele quer me falar? Ai, que ansiedade Mensagem pra você Tchurururu He, he, he Tipi, tipi, tipi Respondendo mensagens Tipi, tipi, tipi Que estão zoando com a minha cara? Miserável profe Que bagunça é essa? Eu sei lá Foi a Mônica quem começou Não quero saber Então, por que? Perguntou Ele zoou comigo Porque achou que eu estava pagando pau pra ele Você estava pagando pau pro Cebola? Ah, me entreguei De bandeja Ha, 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 ha Naquela tarde Ha, 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 ha Esse com certeza foi o Mico do ano Mico, esse foi o Orangotango do ano Foi quase o King Kong do ano Ai, amiga O que aconteceu? Teve uma recaída? Foi? He, he, he Tá bom Já deu Vamos esquecer Esse assunto De uma vez Vai ser difícil Eu filmei Eu filmei Todo o barra O bafão Com o meu celular E acabei De colocar No Youtube Que show Vai ficar Fussando no Youtube Só pra ver Vídeos Vídeos Pra gente Que nem conhece Olha só O que eles falam De mim Disseram Que eu estou magra? Não força a barra Fofa Deixa eu ver Olha só Eles estão mesmo Do meu lado Disseram Que o Cebolinha É um crianção E que merecia Essa adição Há muito tempo E A gente Eu estou uma baleia Sabia que eu não devia ter comido aquela pizza ontem à noite Deise Cana Você está ótima, amiga Você nasceu careca Você nasceu careca Pelada E sem dentes E o que vier É lúquio Acho que sim E ainda mais Dizem que a câmera engorda Não é? Não O que engorda É a pizza que você comeu ontem à noite Hum Pizza Quê? Mas você melhorou bastante Desde que éramos crianças Lembra como você era gorda? Parecia um botijão de gás Com aquele vestidinho vermelho Ah Sua traíra Eu só era um pouco baixinha Para a minha idade Baixinha? Você era menor que um cogumelo Ha 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 Ah Agora bateu uma nostalgia Nostalgia daquela época Lembra como a turminha era toda bombinha Inocente? Nós tivemos bons momentos juntas Ah ha 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 Se nós meninas crescemos, os meninos continuam os crianças, não viram o Cebolinha? Como assim? O que o Cebola fez? Ora, você não viu o tapado lá na classe hoje? Ele e o cascão ficaram trocando torpedos e zoando com a minha cara. Zoando com a sua cara? Por quê? Porque eu tava pagando a maior pau pra ele. Tava pagando pau pra Cebola. Ah, me peguei de bandeja de novo. Não, é nada disso. Eu só estava... Amor, para de querer dar o truque. Só joga, querida. O teu torpedo nem era sobre você. Dancinha estrega prazer. Como assim? O torpedo não era sobre mim. Eu peguei o celular dele que tinha caído no chão, lembra? Lá estava escrito algo do tipo, hoje é seis e meia, atrás da velha fábrica. E não esquece de chamar o titi. Não era sobre mim? Calma aí, surtada. Você queria ou não queria que fosse sobre você? Ahá, você tinha razão. Os meninos são todos iguais. Aposto que o Cebolinha e o Cascão já estão marcando pra sair de balada com o titi. Só porque ele está solteiro de novo. Balada? Você acha que eles vão pra alguma festa? Tenho certeza. Uma baladinha? Eu não fui chamada? Que ódio! Pisaram no meu joanete. Quem é a surtada agora? E aí, o que vamos fazer ao respeito? Que tal se a gente aparecer lá só pra estregar a festa deles? Vamos causar! Boa! Se prepara, mundo! As panterelas estão de voltas. É nóis na fita! Na fita não, no DVD. Porque a fita é coisa ultrapassada. Mas a Denise não fazia parte das panterelas originais? Quem liga? Nós vamos nessa balada. Custe o que custar. Nem que eu tenha que acampar na fila. Ah, louca! Há seis horas atrás da velha fábrica. Eu não acredito. É muito pra minha cabeça acampar no meio do mato atrás da velha fábrica. Só podia ser coisa da Denise mesmo. Vou falar nisso? Cadê ela? E aí, povo? Ah, sua louca quase me mata do coração. Você morreu antes de comer? Super duvido, amiga. Denise, o que são essas coisas? Amardilhas, fofa. Vai saber que tipo de animais selvagens tem por aqui. Animais selvagens? Ah, fujam para as montanhas. Fujam para a praça de alimentação e flop. Ai, tô passada com a inocência de vocês. Eu tava zoando. Aqui não tem animal nenhum. Nós estamos atrás do galpão da velha fábrica. Que é usada para festas eletrônicas. Os únicos animais aqui são minhocas, aranhas e lesmas. Minhocas, aranhas e lesmas. Ah, eu quero minha mãe. E eu quero uma salada de alface. Querem parar de dar pinta? Mônica, cadê aquela mulher forte e decidida em que você se tornou? Sei lá, posso procurar. E você, Magali? Saladinha de alface? Tá querendo enganar quem? Qual é o problema? Não sabia que agora eu prefiro comer alimentos mais saudáveis? Ah, é? Isso quer dizer que você não vai querer esse delicioso Hum, cheeseburger. Pronto, no saquinho que eu trouxe. Mas ninguém é de ferro. Um tantinho só não vai fazer diferença. Logo depois. Sério? E agora, Denise? O que você estava fazendo enfiando no mato? Eu já falei colocando armadilhas, meu bem. Mas você já disse que não tem animais aqui? Não é para os animais. Você acha que eu pego a fila para entrar na embalada? Como assim? As minhas armadilhas vão atrasar o povo e nós vamos ser as primeiras a entrar. Eu não quero muvuca para o meu lado. E eu sou absoluta necessária, muito timida, performática e iluminada. Se bem que ser a primeira a entrar na balada deve ser o ó. Acho que eu vou tirar algumas arrapucas. Mônica, e a Aninha? Você falou com ela? Aí, Magali, o que você queria que eu falasse? Vamos para uma festa seguir o Titi para ver se ela vai dar uns pegás em alguma mina? Faça o meu favor, né, Magali? Nós estamos aqui escondidas. É isso aí. Vamos ser um babado fortíssimo e vamos pegar o Titi e a cebolinha com a boca na botija. Boca na botija? Quem é essa tal de botija? Quem é? Quem é ela, hein? Boca na botija é uma expressão da época da sua avó. Nunca ouviu falar? Desculpa. Foi mal. É que é só eu pensar no cebolinha beijando outra menina? Sai dessa, menina. Eu já até falei. Homem, é tudo que eu quero. Esse papo do Titi de querer mais tempo para se dedicar às suas coisas é puro, Caô. Ah, o Titi pode... O Titi pode ser assim, mas não é o professor de ciências. Ele é a inspiração que norteia a minha vida. Você não precisa de um norte, querida. Patos voam para o sul. Ah, o que você disse? Nada não. O pior fizer um partidão. Você joga, amiga. Ei, vocês ouviram isso? Que guitarra é essa? Ah, ficamos batendo. Papo, esquecemos da balada. Vamos lá, panteras. É hora de... Buxi. O que foi aquilo? Um mosquito tunado? Zum. Ah. Pum. Acho que era um mega turbo. Mosquito de dengue. Denise, o que está acontecendo? Zum, zum, zum. É um ataque. Estamos no campo da guerra. Temos que ficar baixados, Magali. Magali. Socorro. Parem. O mundo que eu quero descer. Magali. O que está fazendo, sua louca? Nós não podemos sair correndo assim. Bill tem razão. Temos que voltar para salvar as comidas. Não era nada disso que eu estava falando. Mas salva em um x-burgui sim. Prontinho. Já catei tudo. Podemos puxar o carro e... Ops. Magali. Tom. Não, amiga. Vai embora sem mim. Chomp, chomp, chomp. Salve sua vida. Chomp. Eu volto para te ajudar. Mas antes que a comida acabe, por favor. Ai, minha nossa. Puf, puf. Para onde eu estou indo? Eu não sei mais para onde correr. Eu acho que estou perdida. Hã? Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Ah, não atire. Eu me rendo. Mônica. O que você está fazendo aqui? Cebolinha? É cebola. Que bom que você apareceu. Me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo. Você não devia estar aqui. É perigoso. Vem comigo. Ah, ele se preocupa comigo. Eu sabia que os meninos não são. Não eram todos iguais. O Cebolinha é o meu cavaleiro prateado e... Hã? O que está aqui no chão? Essas não são as armadilhas da Denise. Que... Que... Ah! Ah! Mas essa agora? Belo cavaleiro prateado. Só... Me faltava essa. Ele desmaiou. Tenho que sair daqui. E antes que... Que... E aí, careca. Já achou nossa bola? O que é isso? É um campo de beisebol? É. Nós treinamos aqui todo sábado à tarde. Quer dizer... Que estávamos fugindo de bolas de beisebol. Machucou alguém? Titi, então era verdade? Você realmente terminou com a Aninha para se dedicar às suas coisas? É isso aí. Eu preciso treinar mais pro campeonato. Entre escolas de... E ela não entende. Ela só quer saber de festas e sair pra balada. Acha que as meninas são todas iguais. Pessoal, dá uma força aqui. Acho que o Cebola não tá bem. Chamem uma ambulância. Ah, é mesmo. A armadilha da Denise detonou o coitado. A armadilha da Denise? Cebola, me desculpa. A culpa foi toda minha. Eu... Arrastei as outras meninas pra... E causei tudo isso. Me perdoa, Cebola. Só se você parar de me chamar de Cebolinha. Cebolinha, você tá bem? Esquece. Suspense a ambulância. Vai cá um abraço. Eu achei que você já tinha batido as botas. Ah, pare com isso. Você está matando o coitado. Cebolinha, fala comigo, Cebolinha. Chame a ambulância de novo. Era... Tomara que ele fique bem. Ah, foi tudo culpa sua. Algum tempo depois. Como é que eu ia saber que tinha um campo de beisebol atrás da velha fábrica? Então, era isso que eles estavam combinando nos torpedos? Quer dizer que não tinha nenhuma balada? Bom, espero que as duas tenham aprendido com isso. Sim, que os meninos são bem mais estranhos do que a gente pensava. Não é nada disso, Denise. Você começou toda essa história dizendo que os meninos são todos iguais, que eles só pensam em baladas e nós fomos na sua. E, amiga, não dê ouvidos para o que eu digo. Tipo, eu não sou novela para ser acompanhada. E, no final das contas, não tinha nada a ver. Tipo, fomos nós que ficamos pensando em balada o tempo todo. E eu não sei onde enfiar a cara. Eu vou enfiar a sua cara na minha mão, se você não parar de se lamurear, tá, meu bem? Já que estamos aqui, vamos aproveitar a vista. Olha lá o Tchiti rebeitando. Eu não sou lavadeira, mas adoro um tanquinho por fim. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau.